Vou dizer a Paraná, bandeira que eu bato pra valer Dou limpeza rasteira cocorinho, tô pouco na palha de vender Paraná Paraná uê, Paraná uê, Paraná Paraná uê, Paraná, Paraná, Paraná uê, Paraná Paraná uê, Paraná uê, Paraná Se quiser me conhecer, colega velho, bote seu navio no mar, Paraná Paraná uê, Paraná uê, Paraná Eu também sou marinheiro, quero no barco navegar Paraná Paraná uê, Paraná uê, Paraná Paraná, Paraná uê, Paraná, Paraná, Paraguaçu, Paraná Paraná uê, Paraná uê, Paraná No dia que eu amanheço